Olha o que eu tenho que dar de manhãzinha, esse policiando com meu marido aqui, olha aqui, ó. Abre aqui, amor. Vou mostrar para as meninas que tu comprou isso ontem. Ontem, gente, para vocês terem uma ideia, eu comi uma colherzinha de sopa disso aqui ontem, na hora da minha refeição. Eu comi uma colherzinha de sopa. Olha aqui, ó. Esse bicho, ele vem aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui em Manaus, vai dar nove da manhã e o meu marido, olha, já comeu todo. Tá vendo o fundinho dele ali já, ó? Tá aparecendo o fundo já, né? Porque veio pouco. Gente, pode um negócio desse? Pois é. Eu policio meu marido, só que eu não estresso muito ele, porque se eu estressar, ele fica mais com compulsão, porque ele é viciado em doce, né? Esse doce não tem açúcar. Não tem açúcar esse doce, gente. Vocês acreditam? Aí, por isso, ele come o pote todo. Ai, marido, te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.